Conversa com o meu povo Na grande alegria que toma conta de todos nós De celebrarmos hoje o primeiro dos santos De grande devoção durante esse período junino Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua Nascido em Lisboa em Portugal E viveu a maior parte do seu ministério Do seu serviço sacerdotal e religioso Em Pádua na Itália onde ele faleceu Celebramos Santo Antônio Preparando-nos para no dia 24 celebrar São João Batista E no dia 29 celebrar São Pedro Muitas festas juninas que se realizam durante esse período Muita amizade, muita devoção da parte de todo o povo Muita gente que acorre as celebrações de Santo Antônio no dia de hoje Eu tenho a alegria de celebrar a Santa Missa às sete horas Na paróquia de São Francisco dos Capuchinhos Às nove horas no Pão de Santo Antônio Ao meio dia na paróquia de Santo Antônio de Lisboa E às sete horas da noite na paróquia de Santo Antônio de Pádua No Coqueiro em Ananindeua Portanto são várias oportunidades Dom Vicente e Dom Teodoro também estão presentes em outros lugares Temos a paróquia de Santo Antônio de Tucunduba Que também tem a sua festividade hoje Muitas comunidades dedicadas a Santo Antônio Em nossa arquidiocese Santo Antônio é uma figura De muita riqueza humana Ele nasceu numa família muito católica Muito cedo foi batizado Depois fez a sua primeira comunhão Começou a vida religiosa Com os frades agostinianos Mais adiante ele se tornou franciscano Queria ser mártir Por isso ele foi para a África Mas o seu serviço missionário Foi interrompido por questões de saúde O navio em que ele estava de retorno para Portugal Acabou por causa de tempestades Indo parar nas costas da Itália E ali ele permaneceu Conheceu São Francisco Eram os primeiros tempos da vida dos franciscanos Ali se tornou um grande pregador Professor Teólogo de grande importância Um imenso amor pela palavra de Deus Uma facilidade para a pregação dessa palavra Algumas coisas dos ensinamentos de Santo Antônio Não permanecendo apenas nas devoções Ou nos fatos, quem sabe, pitorescos ou curiosos de sua vida Eu selecionei para trazer em nosso programa Um aspecto do ensinamento e da vida de Santo Antônio Segundo o ensinamento de Santo Antônio A vida de todos os cristãos Deve ter um modelo Na lei da Santíssima Trindade Do amor em duas direções O amor a Deus E o amor ao próximo Citando um outro santo Santo Isidório de Sevilha Ele insistia Que nós não podemos Deixar em nós Três amores Amor a Deus No próximo E o amor próprio Precisamos descartar um Então precisamos amar a Deus E ao próximo E o amor próprio No sentido de egoísmo De volta sobre si mesmo Esse precisa ser julgado fora Precisa descartá-lo com muita força no coração Para vivermos Efetivamente O amadurecimento daqueles dois amores Amor a Deus E amor ao próximo Santo Antônio Ensinando essas coisas Revelava-se como Um mestre Pela simplicidade da sua linguagem A vivacidade das imagens usadas na pregação E pela síntese que ele permitia A quem o ouvia Para guardar no coração Aquilo que tinha sido anunciado Jesus Cristo Ensinava Santo Antônio Nos conduz todos os dias Com a doutrina evangélica E com os sacramentos da igreja Ele pregava sempre partindo da palavra de Deus Como um alimento indispensável Mas consciente Da fraqueza humana Ele levava as pessoas imediatamente A prática sacramental E mesmo em meio A muitas preocupações E muitos trabalhos Segundo as indicações de São Francisco Santo Antônio gostava de se retirar Por períodos de oração Em eremitérios da ordem franciscana Ou até em grutas naturais Para dedicar-se a oração Que ele definia Uma elevação do coração a Deus Um amor profundo entre a criatura E o Criador Uma contemplação E também um falar dessa contemplação Entre aquele que ama E aquele que é amado E por isso A primeira coisa Que ele ensinava em suas pregações Era Vejam que coisa interessante Pedir Deus a Deus Pedir a Deus Que nos dê A sua própria presença Eu quero Deus Parece que a gente Escuta um eco Daquela palavra de Santa Clara Para São Francisco Quando este lhe pergunta O que queres A resposta foi essa Muito simples Eu quero Deus Nós sabemos que Santo Antônio É invocado com muita devoção Como protetor Das causas matrimoniais Há poucos dias Eu observava que Esta fama veio Porque ele ajudou uma pessoa Que precisava de ter O necessário para o casamento E eu gosto de brincar Mas uma brincadeira séria Que Santo Antônio pode ajudar Mas a própria pessoa Tem que fazer a sua parte Para conseguir O namorado ou namorada Na sua vida Daí eu quero continuar A conversa que iniciei Há poucos dias Com todos os que nos acompanham Na conversa com o meu povo A respeito do namoro Eu parti de um tema de formação Utilizado pela comunidade Shalom Para desenvolver essas reflexões Que trago a todos hoje E de propósito Para que muitas pessoas Se sintam positivamente incomodadas Alguém vai dizer assim Mas Dom Alberto vai falar de namoro Primeiro que ele não tem Experiência do namoro Mas tem uma boa experiência humana De acompanhar Uma quantidade imensa De namorados Noivos Casados Depois Porque eu quero Fazer E os meus padres Já sabem que eu tenho repetido isso Especialmente no conselho presbiteral Mas em outros ambientes Eu quero começar Na arquidiocese Uma verdadeira campanha Uma pastoral Em prol do sacramento do matrimônio Que anda desvalorizado por aí As pessoas Primeiro começam um relacionamento Na base do ficar Entenda-se ficar Do jeito que as pessoas compreendem Que pode significar Um relacionamento efêmero Ou pode significar Inclusive um relacionamento De corpo De relação sexual entre as pessoas Mas de uma forma Absolutamente irresponsável Quando não se comprometem As pessoas com nada E com ninguém Eu estou fazendo Uma proposta Que é da igreja Sim A proposta é do namoro Noivado Casamento Ah mas isso é muito tradicional Isso é retrógrado Não Eu acho que Está muito na frente Eu tenho acompanhado Muitos casais Que tem feito Essa escolha Muito séria De um namoro Que seja digno Das pessoas Que namoram Porque são filhas de Deus São templos do Espírito Santo Quando duas pessoas Sedimentaram dentro de si O processo de discernimento Que exige tempo Não se resume a dias Ou poucas semanas Mas alguns meses De convivência E também de oração Chegando a um relacionamento Positivo Em relação ao namoro E um discernimento Bem feito Não podemos esquecer Alguns pontos fundamentais Para as pessoas namorarem E aqui vão Os conselhos De quem não namora Para quem namora Ou quer namorar O namoro É antes de tudo Uma amizade Que se aprofunda Não é um tempo Da entrega carnal É um tempo Do conhecimento De pessoas Porque muitos Começam um relacionamento Físico E não conhecem O parceiro Ou parceiro Do seu relacionamento E nós encontramos Pessoas que se casam Sem se conhecerem E aí o desastre Vem como consequência Uma amizade Consistente Se aprofunda E encaminha Esta estrada A ser feita Um com o outro É essencial Que o tempo Que os namorados Passam juntos Seja marcado Pelo diálogo Pela abertura Do seu ser Que se deixa Conhecer E revelar Muitos casais Namorados Não sabem Conversar E fogem Para as carícias Que são Desagradáveis A Deus E destruidoras Do relacionamento O esforço Do diálogo Para conversar Assuntos Que unem E saber Também conversar As eventuais Divergências Revelar-se Um para o outro Através da arte Do diálogo É fonte De relacionamentos Saudáveis E maduros Outro ponto Fundamental A presença De Jesus Dentro de um Namoro cristão Não pode ser Um enfeite Nem pode ser Uma segunda Ou terceira Coisa A ser Considerada Só por acaso A oração O contato Com Jesus Tem que ser A primeira coisa Para dar Fecundidade Ao relacionamento Por isso É necessário Aprender a rezar Juntos Até para aprender A olhar Na mesma direção Importância De partilhar As experiências Da vida espiritual De leituras De contato Com a palavra De Deus Eu estou falando Para quem quer fazer Uma aventura De vida cristã Essa opção Tem que estar Na base É importante Que os dois Saibam Que quando se casarem Se tornam Também responsáveis Pela santificação Um do outro E desde o tempo Do namoro Depois mais ainda No noivado A responsabilidade De um levar o outro Para Deus E para a igreja E não se tornar Um obstáculo Para a comunhão Com Deus E o serviço Na igreja A oração E os sacramentos Serão fonte Para a comunhão Com Deus E o serviço De uma pessoa Para a outra E é claro A orientação A vivência Da palavra Será um ponto De referência Fundamental Os namorados Cristãos Não podem estar Voltados Para si mesmos Como se só O outro existisse Ou que esse relacionamento Se não for um único Torne os outros Opacos E insignificantes Os namorados Cristãos Sabem fugir Do risco Da dependência Que é sempre Um sinal de carência E não de verdadeiro amor E se aplicam Na abertura Na amizade Na dedicação Às outras pessoas Os amigos As famílias Que também Complementam A nossa vida E essa abertura Se torna Fonte de enriquecimento Do próprio namoro Enfim Recomendações Sobre os carinhos Existentes No namoro E aqui Eu tenho que ser Muito claro Devemos ter um cuidado Muito especial Neste campo Pois mesmo Em namoros cristãos Constatamos Um evoluir De carícias Que levam A estados De profunda Excitação emocional E física Que seguindo O modelo Do mundo As pessoas Consideram Como normal Quando na verdade São atos Apropriados Para a preparação Do ato conjugal Dentro Do matrimônio Essa é a proposta Da igreja E digo isso Com muita clareza Eu falava Dessas coisas Para um grupo De jovens E um rapaz Depois se levantou Eu sei Que muitas vezes Nós não fazemos O que o senhor Está ensinando Mas dentro do meu coração Algo me diz Que isso é certo Por isso eu tenho Que ter a coragem De falar o que é certo Em nossa conversa Com o meu povo Não deter-se no físico Traçar limites Bem definidos E claros Para os dois Buscando a pureza E evitando o puritanismo É ponto básico E que muito necessita Da graça Para não se deixar Levar pelas facilidades Mútuas Que o sensualismo E a concupiscência Da carne Plantaram Em todos nós Precisamos construir Um mundo diferente Um mundo novo Baseado na boa nova De Jesus E na orientação Da igreja Mas não haverá Mundo novo Se não houver Famílias novas Namorados novos Noivos novos Pessoas que baseiam A sua vida Na graça E no poder Do Espírito Santo Eu deixo No coração De todos Especialmente Dos jovens E adolescentes Essas considerações Confiando A proteção Da Virgem Maria E de Santo Antônio Que ajudarão Para que essas coisas Entrem no coração E se transformem Em prática Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Com a conversa Com o meu povo Conversa com o meu povo Nós vivemos Na TV Nazaré Essa experiência positiva Do contato Com as pessoas Na semana passada Eu fiz a visita Pastoral A paróquia De São Geraldo Magela Marex Bela Vista Nossa Senhora das Candeias É impressionante Verificar o quanto De verdade Tantas pessoas Nos acompanham Por isso eu mando A minha saudação A todos os paroquianos Da paróquia de São Geraldo A todos que acompanham Os nossos programas De rádio e televisão E devo dizer-lhes Como foi bom Como foi positivo Criar esse relacionamento De amizade De fraternidade Com vocês Durante a semana Da visita pastoral Desejo que As recomendações Que deixei Para toda a paróquia Possam ser Levadas A prática E assim Os frutos Venham abundantes Para o paroco E para os paroquianos Um abraço A padre Cosme E todos os paroquianos Da paróquia de São Geraldo Magela Em nossa Arquidiocese de Belém Pergunta de José Wellington Providências urgentes Para podermos voltar A assistir as missas Semanais Eu quero dizer Que nós transmitimos As santas missas E como tradicionalmente O sinal dessa santa missa O sinal diário Da missa Para todos os dias A missa Pela nossa TV Nazaré E este sinal Está sempre disponível Para a rede vida de televisão Como para outras televisões católicas Que quiserem transmitir A nossa missa Da Basílica Tanto eu posso dizer Que aqui Todo o nosso povo Acompanha a missa Da Basílica Temos a missa Por exemplo Às 6 horas da tarde Todos os dias Então essas missas Elas são efetivamente Transmitidas Pela TV Nazaré E o sinal Está perfeitamente Disponível Aberto Para a rede vida Ou para outras televisões Então talvez José Wellington No contato com o pessoal Da rede vida Você pode dizer Não O assibismo Diz que o sinal Está disponível Na hora que quiserem Podem transmitir E o fazemos Com muita alegria Denilson Não colocou Seu sobrenome Disse Eu tenho um problema Passou pela cirurgia Melhorou um pouco Minha esposa Tem problemas Nas trompas Para sermos pais Temos que ter Uma ajuda De um especialista Para fazer Uma Fertilização In vitro Nós somos católicos E essa vontade De ser pais É pecado É inadequada Um documento Muito antes Dessas coisas Todas começarem Chamado Donum Vitae Uma declaração Emanada Do papa João Paulo II Observava O quanto Essas coisas São inadequadas Porque a igreja Ela afirma Sim Como a natureza Afirma Que a geração De um homem Ou de uma mulher É feita Pela união De um espermatozoide Com um óvulo Mas a igreja Sempre afirmou Que não basta Uma união De células Para acontecer A geração De uma pessoa É necessário Um relacionamento De homem E de mulher Quando se faz A fecundação In vitro O que ocorre Retiram-se Vários óvulos E vários deles São fecundados E se escolhe o melhor Isso aqui tem um nome De eugenia Quer dizer Escolher o melhor E os outros São descartados A resposta Já está dada Porque Segundo a perspectiva Moral cristã Não só da igreja católica Mas cristã Não podemos ir Nessa direção Há casais Nesta Situação Eu tenho várias Experiências Em que eu indiquei Tenho a generosidade De adotar Uma criança E não poucos Destes Adotaram E parece que houve Um profundo Desbloqueio No físico Dos dois E eu já Batizei Várias crianças Que vieram Depois da generosidade Da adoção É a minha proposta Alessandro Costa D. Alberto Tenho uma dúvida Para ser esclarecido Na conversa Com o meu povo Por que a arquidiocese De Belém Na figura De seus padres E arcibispo Age indiferente Do que pede O nosso evangelho Por que os mesmos Têm aparentemente Plena e total Preferência Por mão de obra Favorecida Financeiramente É importante Informar Que nossos Bairros Periféricos Estão minados De seitas Neopentecostais Que se Ploriferam A todo instante Enquanto Na igreja Na preferência Os ricos Não conseguem Nem alcançar E muito menos Se aproximar Deste povo Espiritualmente Desorientado É só Uma dúvida Alessandro Muito obrigado Pela sua observação Que me leva Realmente Sentiu o dever No coração De esclarecer Eu vou lhe dar Apenas um exemplo Muito simples Se você Tomar No jornal Voz de Nazaré Toda semana Está ali A agenda De Dom Alberto De Dom Teodoro Você pode fazer A lista Para verificar Onde nós vamos Para você Perceber Como nós estamos Pastoreando Todo o povo De Deus Quando eu cheguei A Belém Há um pouco Mais de 3 anos Atrás Tínhamos aqui 59 paróquias Temos hoje 77 paróquias É bom a gente Saber que Na área Mais central De Belém Apenas uma paróquia Foi criada Todas as outras Paróquias Que foram criadas 17 paróquias Foram nas áreas Periféricas É para essas áreas Periféricas Que nós estamos Orientando Todas as nossas Energias Pastorais Tudo aquilo Que nós temos Os padres Que foram ordenados Até agora Eu já ordenei 20 padres As congregações Religiosas Comunidades De vida Todas que nós Acolhemos O esforço Do Belém Em missão Se dirige Uma expressão Que eu tenho repetido Muito Se dirige A quem Está Afastado Da igreja Ou se sente Afastado Da igreja Pode ser a pessoa Que Tem dificuldades Financeiras Ou de emprego Dificuldades sociais E econômicas Pode ser aquela pessoa Que se sente Abandonada Eu posso ter No centro da cidade Uma pessoa Que precise Tanto da atenção Do bispo Dos padres Tanto Quanto Aquela pessoa Que vive Na periferia Mais distante Da nossa Arquidiocese Mas É bom Com honestidade Eu tenho que lhe dizer Que as nossas Forças Para a criação De paróquias E temos ainda Mais de 20 áreas Que identificamos Como possíveis paróquias Estamos abrindo Novas frentes Nesses dias Por exemplo Com o padre Luiz Mosconi Que é esse Grande apóstolo Das santas missões Populares Nós combinamos De definir Uma área A mais Para que seja Feito um processo Missionário Segundo a metodologia Que ele usa Portanto Eu tenho que Com honestidade Dizer que não é Essa nossa intenção Talvez Talvez uma hora Que você quisesse Conversar Comigo Alessandro Você poderia Até me explicar Que atitudes Nossas Que possam ter E reconheço Que se houve Alguma falha Que nós Possamos ter dado Essa impressão Mas não é Essa perspectiva E eu respondi Com dados Bem concretos Bem práticos E até sugiro Que acompanhe Pelo jornal Voz de Nazaré Onde nós Estamos Os bispos Para dizer Nós bispos Temos feito Com muita seriedade Essa escolha De ir aos mais Distantes Aos mais abandonados Aqueles que precisam Mais da nossa Presença de igreja Além do fato De que O grande fenômeno Chamado Sírio de Nazaré É um fenômeno Que abrange Todas as faixas Da nossa população Se a gente Pensa por exemplo A Basílica de Nazaré Quantas pessoas Das áreas Mais distantes De nossa Arquidiocese Frequentam a Basílica Porque ali Se sentem acolhidos Nesse colo Da mãe de Nazaré E ali Independente De classe social De raça De situação De idade É impressionante Como as pessoas Se abrem Para essa devoção A nossa senhora Portanto Alessandro Eu lhe peço Perdão Se alguma atitude Dos bispos Ou dos padres Possa ter deixado Essa impressão No seu coração E me disponho Quando quiser Se você Puder me procurar Entre em contato Com a cura metropolitana 3215-7001 Para que Depois você Agende Uma conversa E eu faço Questão Até Para que Nós Corrijamos Aquilo que Eventualmente Possa estar De falho Na nossa Prática pastoral Muito obrigado Pela sua observação Que nos faz Crescer Maria Malheiro Dom Alberto Sua benção Considero um absurdo A presença De músicas Seculares Nas festas Das paróquias Principalmente Os ritmos De brega Funk Funk Tecno Melody Eu sou conselheiro A direitos humanos E segurança comunitária Sabemos que Essas músicas Fazem apologias A violência E a criminalidade Não é contraditório Com a doutrina Da igreja Eu assino Embaixo Concordo Plenamente Com a senhora Dona Maria Malheiro Isso graças a Deus Tem melhorado Muito Muitas vezes Os nossos Padres E organizadores De festividade Sofrem muito Porque aparecem Esses grupos Que querem Programar alguma coisa Numa Numa noite De festividade E eu já tive Que chegar Num lugar Uma vez E eu estava ali Na festividade Numa mesa Onde estavam Servindo alguma coisa E eu escutando A música Que aparecia No som E eu tive Que me dirigir Às pessoas E falar Olha Vamos parar Com essa música Porque ela não Corresponde Aquilo que nós Temos de proposta Na vida da igreja Aproveito A oportunidade Para que Todos aqueles Que organizam Estas comemorações Nas festividades Essas coisas Que acontecem Durante os tempos De festividade No arraial Para dizer O mundo já está Ruim demais Com muitos problemas Existem também Coisas boas Mas nós não vamos Por aí Piorar as coisas Vejam só Músicas Com letras Com letras De sentido duplo Músicas Que escandalizam Que fazem mal As pessoas Não fazem bem Em lugar nenhum Muito menos Nas festividades De igreja Já disse Mil vezes E repito Quem organiza Os arraiais Não é Para Colocar Bebida Alcoólica Nós queremos Que as nossas Festas Sejam Frequentadas Pelas Famílias E por causa Disso Nós precisamos Tirar Totalmente E quantas paróquias Estão fazendo isso Com frutos Fabulosos Tirar Totalmente A bebida Alcoólica Alguém me disse Assim Ah senhor bispo A gente tira A bebida Alcoólica Mas aí o bar Da frente Vende Problema dele Cabe a nós Não escandalizar Não desertificar Cabe a nós Não deformar A vida do nosso povo Muito obrigado Dona Maria Pela sua pergunta Que me Deu a oportunidade De dizer Essas palavras Que são orientações Que tenho certeza A maior parte Das nossas paróquias Já segue Esta perspectiva Espero que Todas as outras Caminhem na mesma direção Um abraço Para todos vocês E desça Sobre cada família E cada pessoa A benção de Deus Todo poderoso Pai Filho e Espírito Santo Permaneça para sempre Amém